E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos pra mais um unboxing de Pokémon TCG Trazendo um produto que eu vou ser sincero com vocês, viu? Me pegou de surpresa, eu não sabia que isso daqui tava vindo pra nós não Eu pelo menos eu não tinha visto nenhum post da nossa amiga aí, tia Copag Copag enviou aqui pra mim e vamos fazer um unboxing da miniatura do Tapu Koko Não é aquela versão da mini box com broche, essa daí a gente já trouxe pro canal Agora é a coleção com miniatura Tapu Koko, então a gente tem a miniatura do Tapu Koko Esse Tapu Koko é o mesmo que vem na box do mini broche Se a gente for falar da utilidade da carta, o que a carta faz é Mas a arte dele é diferente, tá? A numeração de promo dele é diferente Então pra mim, como sempre, que sou colecionador, pra mim é ótimo Porque é outra carta com outra numeração e tudo mais E isso daqui é um baita de um presentão Sei lá, seu namorado joga, sua namorada tá querendo começar a jogar Alguma coisa, você tem algum amigo que quer vir pro competitivo Essa daqui é uma carta que com certeza tem um bom power up aí no competitivo, tá? Então é um bom produto pra qualquer tipo de pessoa, cara Pra quem é pro casual, colecionador e pra quem é do competitivo Porque essa carta é muito boa Onde comprar essa carta? Se na sua casa, se na sua região, se na sua cidade Não tem esse produto, não se preocupe O primeiro link aqui na descrição desse vídeo vai te levar diretamente pra loja oficial da Copag E a Copag envia pra todo o Brasil, sem problema algum, beleza? Tapu Koko protege a sua ilha Ele que é um dos guardiões, né? Das quatro ilhas ali de Alola e tudo mais Vão direto pra abrir esse produto, ele começa meio grandinho e depois ele vai diminuindo A gente sabe que acaba que aqui dentro tem muito plástico pra ele ficar nesse visual bonitão Que a gente conhece aqui, que a gente manja Bom, pronto, basicamente tá aqui a miniaturinha Tem a base da miniaturinha porque ele fica meio que voando Temos a carta promo Um, dois, três, quatro, cinco, seis boosters Sendo eles dois de só ilua dois E na minha aqui veio quatro de só ilua um Isso daqui eu acredito que pode ser que tenha uma variante, tá? Talvez a sua box não venha com os mesmos boosters que o meu veio Mas o oferecimento da Copag Já vai aí pra vocês o código da box da miniatura do Tapu Koko Com certeza vai dar esta cartita aqui pra vocês como promo no código, tá? Não esqueça de assistir esse vídeo em HD Porque ele tá sendo gravado e renderizado em HD E aí você vai conseguir ver esse código em alta qualidade Vamos conhecer aqui a miniatura do Tapu Koko Com 110 de vida do tipo elétrico Ela tem custo de recuo zero Ela com duas energias elétricas, uma incolor Causa 100 de dano com bola de eletricidade E a cambalhota voadora por duas energias incolores É o grande ápice dessa carta aqui, né? Ele causa 20 de dano em todos os pokémons do oponente Então no ativo você aplica fraqueza, resistência ou o que tiver que aplicar Se tiver com faixa de escolha causa mais dano E no banco você causa 20 de dano Basicamente por duas energias incolores Ele dá 20 de dano em área Essa carta é boa demais Eu particularmente, eu prefiro esta arte do Tapu Koko, tá? Das promos Eu acho ele muito, muito bonito Vamos ver aqui a numeração dele Esse é o SM30, tá? Soilua 30 promo E os outros, o outro Tapu Koko é o Soilua 31 Bonitaça, bonitaça a carta E agora, meus amigos Eu como colecionador de miniatura É isso aqui que a gente vai mostrar agora Isso aqui é fera, viu? Vamos dar um zoom nela aqui pra vocês verem a qualidade Olha os raizinhos, cara Transparente aqui, que bonito Ele tá aqui com o seu escudão, velho Fechando ele que é Meio que galo de briga, assim, né? Loucão Tem um furinho aqui atrás dele Que é pra gente colocar ele na base Daqui a pouco a gente vai colocar ele na base Mas, meu Vocês devem tá vendo Porque eu tô vendo que a câmera tá focada E, meu, é muito bem feita essa miniatura Sério Como todas, né? Do Pokémon TCG Bom, pessoal Tá aqui na base montada Ele fica aqui suaveira Olha só Tranquilinho Na base transparente É um baita item de decoração Então, pra mim Esse produto Ele se justifica comprar Pela miniatura, tá? Essa é a minha opinião Como colecionador A miniatura Já vale a pena você comprar esse produto Porém Esse produto ainda tem A boa Da carta promo dele ser boa E a carta promo dele Também vai vir no online Então tem código A carta boa E a miniatura boa Agora a gente vai na parte Que é a loteria de cada dia, né? Agora a gente vai abrir uns boosters aqui E quem sabe não tem uma tapulele, né? Nesses dois aqui De só e lua 2 Então vamos deixar eles por último Vamos começar a abrir do nosso Uou Calma Oi Posso te ligar daqui Três minutinhos Tô no meio de um vídeo Gravando de unboxing Te retorno, tá? Tá É pra ir? No caso? Tá bom Tá bom, beijo Bom, agora vamos pra parte Randômica desse produto Que são os boosters Né? Se o meu vir azarado Significa que O seu vai vir bom Mas até o momento O seu produto viria Extremamente idêntico ao meu, tá? Vamos aqui abrir o primeiro booster Só e lua 1 Eu vou dar todos os códigos pra vocês E veio ultra rara aqui, hein? No primeiro booster Veio uma ultra rara já Vamos lá Temos aqui aí Focado o senhor Wingull Temos um Lillipop Rowlet Recuperação de energia E A Lapras GX Pô, da hora Lapras dos GX de só e lua 1 Eu acho que é um dos que ainda tem potencial Sabe? Ainda vai estar jogando bem Ainda por um bom tempo Tem chance ainda de sair jogando por aí Vou separar aqui Energia elétrica E um códigozinho pra vocês aí do online Eu já vou fazer o Insta Sleeve Aqui na minha Lapras Pra ela não estragar Colocar no Sleeve É a minha recomendação pra todos vocês Fazerem com as suas cartas ultra raras, tá? Assim elas ficam protegidas Não estragam E se ela tiver algum valor financeiro Você não vai estar desvalorizando ela Então pais aí Sempre ajudem Os seus filhos aí Acompanhem pra não estar perdendo essas cartas Yungoos Temos um Torko Um Litten Um Wishwashi Um Hatchgate de Alola E uma Butterfree Reverse Às vezes você vai olhar na internet Você vai ver Putz, eu tenho uma carta que Valia 200 reais É, valia Se eu não tivesse jogado ela Numa caixa de sapato Né? Tivesse baixado no chão Amassado Estragado totalmente Então não custa nada Estar cuidando dessas cartas Sabe? Geralmente as que brilham mais, tá? Então se brilhou Dá um pouquinho mais de valor pra elas Stuffle Eevee da habilidade do bom Delpinder Dartrix Masquerain Uma energia de água E códigos Temos aqui um boosterzinho O último nosso Do Soiluon Aparentemente ele não veio nada Poliwag Paras Shinshou Uma grande bola Um Passimia Abraço aí Sr. Jasper Eriksen E um repelente Reverse Olo E mais um código Pra vocês Agora meus amigos Aproveitar que a gente Tá em vídeo Né? Está sendo documentado Vamos abrir a nossa Tapulele aqui de hoje Hein? Você acredita? Você acredita? Cadê o Kevin aí? Chamar o Kevin Pra gravar uns unbox aí Vamos lá Vai ter uma Tapulele aqui Eu acredito hein? Vamos que vamos Começamos com Flatting Vulpix Alola Do bom Gotita Metang Um Alomomola Que ficou totalmente Desfocado E uma ladeira Brooklet Reverse Ok 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 Códigozinho Pra vocês Só Ilua 2 Caramba A chance Da Tapulele É aqui hein Será? Será? Cara Brilha Brilha a pontinha Vai Brilha a pontinha Não deu pra ver hein Parece que eu abri bem Vamos lá Chinsei Tapulele Tapulele Petil Elioptil Faixa de escolha Oricório Não é possível Vem um Oricório No lugar da minha Tapulele Uma energia psíquica E um código pra vocês Bom pessoal Essa daí É a box do Tapu Coke Então Não se esqueçam Pra você comprar esse produto É o primeiro link Na descrição Volto a falar Pra mim as coisas mais chamativas Desse produto Você vai ter uma chance De abrir alguma coisa No booster Igual eu tirei uma Lapras Mas pra mim É esses 3 itens aqui Cartinha Miniatura E a carta promo O código da carta promo Código da carta promo Miniatura Cartinha Depois você abre 6 boosters É isso daqui Que você tem que estar focado Na hora de comprar Esse produto Isso daqui Vem garantido Então pra mim É uma coisa ótima Não envolve loteria Não envolve sorte Não envolve nada Tá bom? Se você tiver sorte Você pode sair com o Ultra Rara Igual eu saí daqui Com uma Lapras Então eu tô satisfeito Beleza? Bom galera Espero que todos vocês Estejam passando por um ótimo dia Fiquem com Deus Primeiro link na descrição Vai te direcionar Pro site da Copag Pra você comprar esse produto Muitíssimo obrigado Até a próxima Brofish dos Brawlers Pra encerrar Tamo junto Valeu demais Woo